Olá Rafa, e há pouco tempo ouvimos o Melky mandando a call para o Mika e o Mika conseguindo um ótimo highlight com isso. E hoje, dia 20 de outubro, tivemos o ADXC, onde o Hanzo Gracie mandou a call da vitória para o Neiman Gracie. Com isso, aprendemos que sempre temos que ouvir o corner. É, nem sempre.